E chegou o dia mais aguardado por elas, que o primeiro desafio foi se inscrever no programa, o segundo foi de frequentar e se dedicar de verdade ao longo dessas 12 semanas. E daqui a pouco aqui vai acontecer a premiação. Eles ainda estão terminando de arrumar, mas vai mostrar de verdade o quanto elas venceram no limite do corpo e da mente. Todas elas começaram como desafiadoras e elas chegaram no dia de hoje como todas vencedoras. Além, acho que da premiação, que a premiação é só uma brincadeira para motivar, para ter uma distração entre elas. Mas acho que o grande desafio, e ele continua todos os dias aqui na Secretaria, é fazer com que essa mulher possa realmente ser feliz enquanto ser humano, da forma que ela é. Linda e maravilhosa, sem ter um padrão.